Música E aí minhas palestrinas e meus palestrinos No vídeo de hoje eu vou falar de um craque lá do passado O nome dele é Dema, saca só Ademar Lukasek nasceu em São Paulo, capital No dia 1º de agosto de 1928 Infelizmente veio a falecer no dia 17 de dezembro de 2008 Ele era volante e ficou 8 temporadas no Verdão Vindo do Ipiranga Disputou 293 jogos, sendo 148 vitórias, 61 empates e 84 derrotas Sua estreia foi Palmeiras 4x1 em cima do Vasco No dia 1º de abril de 1951 Os principais títulos com a camisa do Verdão Foram o torneio Rio-São Paulo em 1951 E o Mundial Interclubes em 1951 também Isso é sua carreira no Ipiranga da capital paulista em 1947 E após 4 anos, desembarcou no Palmeiras de maneira arrasadora Sua estreia foi contra o Vasco no Maracanã Em um jogo que o Alviverde precisava vencer para chegar à final do Rio-São Paulo Campeonato Nacional mais importante da época Não só venceu, como goleou e foi para a final contra o Corinthians Sendo campeão com duas vitórias nas decisões Pouco mais de três meses depois, também foi titular da campanha Que culminou com o título mundial de 1951 contra a Juventus da Itália É isso aí, da hora né pessoal? Antes de ir eu queria deixar um recadinho, aquele recadinho que vocês já sabem A Palmeiras Store Botucatu, a loja oficial do nosso verdão aqui na nossa cidade Agora que a gente está nessa época de coronavírus Eles estão fazendo a entrega em toda a cidade de Botucatu E o melhor, de graça Então mandem mensagem para eles, liguem Porque lá você encontra de tudo Mas é de tudo do nosso Palmeiras Desde uniformes de jogo, de treino, de viagem, copos, canecas, enfim Diversos itens licenciados do nosso Palmeiras É isso aí, Palmeiras Store Botucatu e O Palestrino Até semana que vem